Então vamos para a prova de lançamento à distância, Paulo Brito. Vamos lá, lançamento à distância, a briga pela medalha de ouro. Um das duplas ali tem que lançar a bola, o outro que está dentro do quadrado vai ter que dominar a bola em dois toques no máximo. Então cada quadrado vale uma pontuação. O primeiro aqui vale 10, o segundo vale 20 e o terceiro vale 30 pontos. Barbadinha, eu domino essa bola aí com um toque só. Com certeza. Vamos lá, dupla azul, como sempre, começando. A prova tem duração de dois minutos aí, Paulo Brito. Vamos lá, Juanito Suárez para Lué, o louco, abriu, fazendo domínio dentro do quadrado. Enquanto não vem no quadrado, não quer estar correndo. Isso aí. É, o difícil não está sendo dominar, está sendo acertar o quadrado, incrível. Ah, dominou no primeiro toque ali, Lué, o louco, abriu na primeira que veio no quadrado e dominou. Pode vir. Está aí, Juanito Suárez. Juanito Suárez tem pressa ali, o noel. Quando ela vem no quadrado, ele domina que é uma barbada. O Rui está sendo errar o quadrado. O Rui está sendo acertar o quadrado. Agora acertou. E ela fugiu, ela escapou. Juanito colocou fora do quadrado de novo. E o Juanito Suárez dominou o Lué, mas a bola saiu. Não ficou dentro do quadrado. Não parece tão fácil não, hein? Tem que acertar o quadrado. Opa! Dominou dentro do quadrado. Em dois toques, ele conseguiu o domínio. Noel, o louco, abriu. Um minuto e cinco. Um minuto e cinco. Com quantos? 81. E agora a dupla de amarelo. Paulinho Balaca, Didier, sem pontua. Essa dupla é sempre imprevisível, né? É sempre imprevisível. A gente tem uma caixinha de surpresa, né, Paulino? É, o Didier às vezes pega de chapa, bota no ângulo. Olha aí, ó. O homizinho está com uma preguiça. Paulinho Balaca. Aí o Paulinho Balaca colocou no quadrado. Didier deixou escapar. Agora era o momento dele se destacar. Aí Paulinho Balaca de novo. Didier dominou. E ela escapou. Tentou deixar embaixo do pé, ela escapou. Bola muito redonda, eu acho, Paulinho. Paulinho Balaca. Agora sim, Didier dominou. Muito redondo. Dominou na primeira. Paulinho Balaca. Didier deixou escapar. Vem, Paulinho Balaca. Fora do quadrado. Não acerta ali o quadrado. Aí Balaca. Didier, estou tentando me dominar de sola, do pé aí, fica complicado. E ela escapou. Está ruim, Didier. Está ruim de deixar essa bola aí. Agora sim, domina de sola sempre, hein. Ficou no quadrado. Paulinho Balaca. Opa, mas ela foi no quadrado, hein. Foi Paulinho Balaca. Colocou lá no Didier. Está sendo força, hein. Parece que o Paulinho é o sem pantuca da jogada aí. Pois é, está lá o Paulinho, colocou, dominou, ganhei. E ela ficou mortinha, mortinha, paradinha no quadrado. Como é que foi a dupla aí, professor? Todos conseguiram até agora, só que foi um pouquinho mais demorado que a primeira azul, né. Que fizeram as três em um minuto e vinte e nove segundos. E o primeiro lugar ali, por enquanto, está para a equipe azul com um minuto e cinco segundos. Um minuto e? Cinco segundos. A equipe amarela com um minuto e vinte e nove. Olimpíadas do boleiro para a Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça, faça a sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e Cateó.com. São os parceiros da Olimpíadas do boleiro aqui em Caxias do Sul. Dupla de branco agora, dupla de branco. Iniesta do Paraguai, mini boleiro. Vai o Iniesta do Paraguai. Fora do quadrado. Iniesta do Paraguai, dominou ali o mini boleiro. Escapou. De novo o mini boleiro. É, o Iniesta do Paraguai não está conseguindo colocar. Agora colocou dentro. Opa, ficou paradinha, paradinha. Outro quadrado agora. É, bola fora. Ah, que dominada bonita. Mas a bola escapou do quadrado. Iniesta. Dominada bonita e ficou. Ficou mortinha, mortinha. Deu tudo o quadrado. Foi fora. Iniesta do Paraguai. Cruzamento. Dominada e ela escapou. Iniesta do Paraguai. Dominou no peito lá o mini boleiro, mas a bola escapou. Iniesta do Paraguai. Fora do quadrado. Está difícil, está difícil. Está passando o tempo e a dupla de branco vai mal. Dominou lá. Dominou e ela ficou mortinha, mini boleiro. Foi só eu falar que eles começaram a pontuar. E agora a dupla verde. A dupla do boleiro. A dupla do boleiro e do Manera. Até agora eles estão conseguindo converter todos. Nenhum ficou sem converter as três dominadas. Então vamos decidir tudo no tempo. Vamos ver agora. Manera colocou o boleiro. Pisou na bola de prima. Manera de novo colocou no quadrado. Manera de prima e devolve ela ficou paradinha, paradinha embaixo do pé do boleiro. Refogou. Colocou o boleiro. Tentou deixar ela presa no meio das pernas. Ela escapou. Manera. Fora do quadrado. Manera de novo. O tempo está correndo. E aí Manera colocou lá no boleiro. Dominou, mas escapou. Valeu, Manera. Boleiro. Ela escapou. Agora vai. Agora vai. Manera colocou no quadrado. O boleiro tentou. Dominou. Ela escapou. Manera. Tá difícil para acertar esse último aí. É, tá difícil acertar o quadrado. E agora vai morrer. Fora do quadrado. Manera. Manera ele tem que se adiantar e deixar a bola já próximo dele. Ele está esperando. Aí o Manera. Finalizar o cruzamento. Fora do quadrado outra vez e o tempo está passando. O tempo que eles ganharam na primeira. Opa! Parou! 1,18. Portanto, nesta prova aí de lançamento à distância. Quarto colocado a dupla amarela. Terceiro colocado a dupla verde. Segundo que é a medalha de prata a dupla branca. E a medalha de ouro para a dupla azul. Vai o Zuma para a dupla azul. A dupla azul. Juanito, Suárez, Inuel, Loco, Abreu. A dupla azul conquista mais uma medalha de ouro. E vibra muito, vibra muito. Eu vou falar, Luiz Alves. Esses caras ganharam já, sim. Então, a dupla azul ficou em primeiro lugar com um minuto e cinco. Segundo lugar para a equipe da dupla branca com um minuto e treze. Terceiro lugar, dupla verde com um minuto e dezoito. E o quarto lugar com a dupla amarela com um minuto e vinte e nove. E a dupla azul já tem seis medalhas de ouro. Mais uma para a estante dos rapazes aí. É que... Seis medalhas de ouro. Seis medalhas de ouro. Vamos lá para a entrega das medalhas. Desta prova de lançamento à distância conquistada pela dupla azul, medalha de ouro. Mais uma medalha de ouro para a dupla azul. Vamos ver que a equipe azul ganharam o ouro nessa disputa aí acirradíssima no tempo. O que você tem que dizer sobre essa competição? Cara, nós estávamos um pouco perdidos aí na vida. A gente teve que bater um papo sério com o nosso coach, Alexandre Frota. E ele colocou nós no caminho. A gente ficou focado. E daí não tem concentração máster, né? Foi melhor ainda porque no meio da reunião com o nosso coach, chegou o Dr. Ray também. Passou uns conselhos fantásticos. E está aí. É isso aí. Obrigado. Vamos lá. Então, estamos aqui com a dupla de branco, né? Que levou a prata. Mas estão falando os bastidores por aí que a dupla de verde, que levou o bronze, está reclamando que peça que o tempo aí tenha alguma coisinha com a arbitragem novamente. Cara, isso aí é mentira. A gente está na reivindicação de ética no esporte, né? E se eles estão reivindicando, com certeza deve ser aquele segundo que ficou sobrando da outra prova. Então, é isso aí. A gente está focado. E vamos em busca das nossas medais, dos nossos objetivos. Eu vi que eles têm um coach aí, eu estou em primeiro, foi o Dr. Ray, né? Vou pedir um conselho para ele, né? Para o mais pé duro do meu colega aí que me prejudicou nos lançamentos. Mas a gente vai conversar agora e vamos trabalhar a semana para vir melhor na próxima. Muito obrigado. Então, estamos aqui com a dupla de verde, ficou em terceiro colocado, medalha de bronze, parabéns. Mas estão falando por aí, a dupla de branco acabou de comentar que vocês estão chorando por nada, porque a pontuação, o tempo foi correto, não teve roubo nenhum. Tu conhece aquela música? O nosso lema é ousadia e alegria, né? Pai, quando ele tocou primeiro, eu dominei, dominei segundo. Ele disse, meu Deus, que tranquilo, cara. Acho que eu vou pegar um cobertor e dormir aqui, porque está muito fácil, né? Aí eu fui dar uma ousadinha, uma brincada, né? No detalhe. É, no detalhe. Mas é uma medalha que está no peito, né? Medalha de bronze, valeu. E cara, acho que a galera gosta de fazer um burburinho, falar nos bastidores aí, né, pai? Então, deixa eles falarem, deixa eles falarem, enquanto nós vamos acumulando medalha. Com certeza. Valeu, rapaziada. Estamos aqui com o time de amarelo, né? O pessoal está comentando por aí, Didi, que tu é sem panturra, sem medalha, e o Paulinho aí parece que é um veneno, está tomando veneno, porque não está dando resultado. Sem medalha, né? Essa é a competição, né? Vamos ver nas próximas. É, e outra, tu semei o Danone, né? Tá louco? Esse relógio está errado, acho que está no horário do Japão. É, a gente achou que tinha feito um bom tempo, mas é que teve uns erros ali, de domínio e tudo mais. Mas nós vamos acertar, isso aí é normal. A gente vai em busca da medalha do outro, da tão sonhada medalha do outro. É isso aí. É nóis. Vamos, vamos, né? Vamos lá. A gente vai em busca da medalha do outro, da chance de ter um bom tempo. A gente vai em busca da medalha do outro.